Música Lá vai ele, firme forte Ó Meu Deus Ó lá A vossa magreza E lá foi ele Que coisa Ai ai Olha lá que coisa, impressionante Que coisa, está ali na terapia Olha lá, os idosos passando Olha lá que coisa É assim que funciona Eu também precisei Pegar na minha mão para atravessar Olha lá A avó do Lucas, a mãe do Lucas O primo do Lucas A outra avó do Lucas Gente, isso aí é eu, viu Eu sou bergentinho para atravessar o corvo Ai meu Deus Gente do céu Não dou conta do teu filho não Não dou conta dessa preocupação não Olha lá ele Firme forte Quem nunca viu o canal deu rei na cachoeira Acho que é o segundo vídeo que eu gravo Desse jeito aqui Como sempre, o Lucas está por trás disso Se não fosse ele, pode ter certeza que eu nunca ia saber Que jeito era isso aqui Outra pessoa não ia conseguir me trazer aqui Mas depois que eu cheguei Só sei como Só o Lucas mesmo Só o seu parceiro Vocês viram só que coisa incrível Olha onde o Lucas trouxe o canal do rei Lucas, que negócio é esse Você veio me trazer o meio da sarau Não tem rabetão Não tem rabetão Hoje está em silêncio Não tem aquela música Tocando rabetão Nossa, mas tem um menino pulando Olha lá o menino Que coisa Então agora nós vamos embora E amanhã nós vamos deixar ele lá Lá Mas hoje nós vamos embora Só da cachoeira Eu vou lá para casa dele Eu completei o óleo aqui agora Porque está vazando um pouco E uma coisa que é de chamar a atenção É esse motor por dentro Olha só E a nossa modelo Continua tirando fotos É, a nossa modelo está tirando fotos E o nosso motorista vai tirar a bilina Mas que é a embelina A embelina Já vai ele Fiz depois É a embelina Vamos ver, filho Ah, balança o carro Para a gestão ficar maneiro Estou vendo A simpatia A embelina A embelina Está vendo Mas até a sua mãe Ela fala que não gosta De espécie de cagar de fute A espécie de cagar de fute Olha, lá vai a embelina Nossa, o Deus Que transtorno para ir embora E lá vai a embelina Subindo o morro Bater biela Mas vai Nossa, o menino ficando Oh, meu filho Você vai ficar aí no meio do mato Sozinho Olha aí E lá vamos nós Vamos entrar na belina Olha ali o carro da mãe do Lucas Que agora a mãe do Lucas Nando de corsa Quem vai lá é o irmão do Lucas Olha lá o menininho dirigindo Olha só Assim que a gente aprende E lá vai eles E nós vamos aqui Assim, a modelo está ali Firme e forte Ó Que coisa, hein Não, eu vou entrar Não, eu quero Porque o diafé está longe Pode subir aí Sobe aí, filho Pode subir Não, eu vou entrar Não, eu vou entrar Ah, tem sucuri mesmo Olha onde nós estamos passando Meu povo Tem sucuri Tem sucuri lá Que coisa Olha só Onde a embelina está indo Não tem sucuri Se tiver Ah, não tem não Vai aí se ele não tem Meu Deus do céu, olha lá Tira aí, mãe Aqui, ó Que coisa Passamos em local Vamos terminar o nosso banho de cachoeira Nós estamos indo embora Vai Lucas, por que você está sem camisa? Você está no YouTube sem camisa? Mas o povo fala Vai, vai lá com as férias Com camisa Eu vou sem camisa Ah, tá O que eu tinha que dizer com isso Será Tá, mas agora nós estamos indo embora Não, vamos nós Vai lá É eu, que eu sou uma pessoa muito chique Na ouro também é banheiro de camisa Aí o povo coitinha no saco Eu sou muito elegante Por isso que a gente chama Banheiro de cachoeira de camisa É muito chique Tá, vai lá Vamos embora, viu Nós vamos nós A toda velocidade É, é muito beleza Para vocês aí É, é muito beleza É, se morrer afogado Mas é vestido A pessoa, que coisa Mas não vê o corpo É lá É, não vê o corpo nu Mas é isso aí Mas agora nós estamos indo embora, viu Bem, ali tem uma subida Pode chegar lá O que é isso? Os da gente É mal do pai mesmo Ele quer tudo Para a beleza Muito adiante É, não vê o dia Que ele está cedo É, e o moleque não manda É, enfim, mano Filho e forte Pode contar todos os segredos aí Que o tio está sabendo Agora ele está saindo É Está cedo Então Mas o filho não combina Gente, assim Combina Mas na hora de conversar É só Quando quer mal de mim Melhor coisa que Deus faz É o sol Tenta bem Tenta bem Tenta Imagina que você Procura a sua amiga Eu tenho que потом Usar mais ela Eu tenho que dormir mais ela Gente, a Ibilina está subindo o morro A Ibilina É, e foi o Lucas que batizou Teve um parente deles lá que chegou cá e eles vieram de Imbilina, que que é isso Imbilina, é abelina, ah tá, é abelina, então nós viemos de Imbilina, é bem Imbilina agora, tá empinando, ele achou que o carro chamava Imbilina, mas falou que que é isso Imbilina? Alguém tá passando mal, achando que o carro não ia subir, é, eu tava aqui passando mal, achando que o carro não ia subir, vai tá subindo sem atração, olha meu pescoço durinho, e eu tô só tiscando o pé. Olha lá, tô tiscando o pé, e eu tô aqui tiscando o meu coração, e a Imbilina tá subindo, mas pula a Imbilina, aham, ai gente, é emoção demais, ainda bem que parece que vou dar um tempo de emoção, ai, é meu coração, o que que você quer de calminho, tá nervoso comigo, não é isso, deixou nervoso, tava nervoso, falou comigo ficar calmo, agora que eu calmo, falou pra ficar nervoso, ai meu Deus, ai meu pai, sério, pô, é verdade, E aí, adeus Imbilina, ai, e aqui tem um precipício, logo ali, e a Imbilina tá passando pelo precipício, Imbilina, qual o nome que fizeram aqui, Imbilina, quem cai a pônei tem Imbilino, eu sou mediante, eu quero fazer Imbilino, nossa gente, mas é tanto morro, que que é isso menino, pra que essa desespero? Primeiro, a Imbilina é igual patroa, ninguém aguenta não, né, aí joga no meio, cara, quem não tem quinta faz isso, é, joga no meio, joga no meio, já joga no meio, já joga no meio, já joga no meio, já joga no meio, isso aqui é nervoso, pode jogar no meio não, o povo repara, mas você não sabe, ela não retrovisou não, não sei, não sei, não sei, não sei, é, alguém reclamou esse dia, que tava dirigindo, tinha um retrovisou, meio ruim na roça, mas não retrovisou, ai meu Deus, ai meu Deus, você olha aqui, na fala no meio, acho que vai topar até índio aqui, olha aqui o jeito de jogar, então nós estamos aqui, continuando a nossa viagem, acalmamos, a água refrescou, tava nervosinho mais cedo, aprendeu essa coisa, fica nervosinho a chegar na água, o combinado era de comer no fogo, sabe o que é quando a gente chegou aqui, mais quatro horas na tarde, é de almoçar, não tinha um rabetão, 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 aí o bonito fica nervoso, sabe, quando alguém desagrada o comandante aqui, combinado era pra sair antes, do almoço, combinado é combinado, eu não nasceu pra casar mesmo, é, mas não nasceu pra casar mesmo, olha que vem, eu ia arrumando três dias já pronto, porque dentro do carro esperando, realmente, você não ia conseguir não, é, porque só isso aqui no caso antes, eu contava pra vocês, viu, toda vez que o marido tá pronto, a mulher vai lá passar batom ainda, ela tá dentro do carro cozinhando, e essa tá lá passando batom, não é mal, esse aqui, pelo que eu tô vendo, ninguém ia aguentar esperar não, é uma serra bem ali, ah, vamos ver a serra, só firmar o pezinho, firma o pezinho, sem acelerar muito, meu Deus, sem acelerar muito, cuidado, cuidado, ai, cuidado, ai, meu Deus, gente, ó o amor, meu pai do céu, luz acende a luz, eu tô filmando tudo, tudo, calma gente, tá tudo bem, eu falei pra não acelerar, porque a Emelina pula, é, não vai ter jeito não, ela vai ter que pular, espera que eu vou filmar de fora, eu vou descer, espera, é, desce o peso E aí